meu irmão Silvano que honra minha estar aqui e que régua alta entrar depois da Ellen estava aqui nos bastidores a Ellen puxou a régua já deu frio na barriga agora Silvano meu amigo vou falar uma coisa para você eu posso falar porque eu sou um homem de muita sorte porque eu estou aqui vendo tudo na fila do gargarejo no meu camarote especial e realmente tem sido um bate-papo melhor que o outro e assim, eu não tenho dúvidas que você não só vai manter essa régua como possivelmente vai elevar essa régua porque eu te conheço, você está sendo humilde você vai falar a respeito de gestão de segurança de alta performance, correto? é isso aí, aplicando o intraempreendedorismo no negócio e tentando mostrar como a segurança pode sair desse status quo que a gente vem trabalhando muito até o CT, Silvano a gente já falou isso em outras vezes e tenho, me sinto parte integrante do CT cara, tenho orgulho danado de fazer parte desse time de feras aí para que a gente tente mudar esse momento de segurança porque a gente já está na transformação cada vez mais profissional é isso aí e você não só você é um dos fundadores praticamente do CT aqui você é pedra fundamental já se tentar fugir a gente não deixa mas enquanto isso você tem até as decisões de 30 aí para fazer um show eu volto mais ou menos as decisões de 30 para passar o bastão para o próximo mas se precisar eu estou aqui no backstage tá ok? ô Silvano você falou da fila do carcarejo eu já venho perguntar como está a Eusébia cuida dela cuida dela a Eusébia hoje ela foi fazer relaxamento capilar faz todo sentido obrigado meu irmão Silvano obrigado pela oportunidade manda bala foi teu valeu quero agradecer aqui a oportunidade agradecer ao pessoal do CT que o CT cedeu e está fazendo toda essa parte de projeção do conteúdo agradecer a Avante Avante é um grande parceiro nosso aqui da Heineken a gente vai falar um pouco de gestão de segurança vou tentar evitar falar da Heineken mas já está intrínseco aqui no sangue mas a Avante é um grande parceiro nosso uma empresa que a gente tem muito orgulho de tê-la como parceiro porque é uma sempre pensando fora da garrafa como a gente fala aqui mas hoje a gente vai falar sobre a gestão de segurança corporativa gestão de alta performance e como o mercado vem se transformando e tudo começa na capacitação desde a contratação ali dos bons funcionários das boas pessoas que estão trabalhando e obviamente passando por toda a parte das empresas de segurança que compõem uma gestão de segurança integrada e a gente não pode nunca deixar de falar da importância que é um gestor de segurança que tem que buscar o seu sua autocapacitação tem que procurar benchmark do mercado procurar fazer diferente na sua forma de agir de se impor dentro da empresa e impor no bom sentido da palavra impor no sentido de trazer a sua expertise de segurança trazer a sua expertise de gestão de risco e olhar como o negócio pode e precisa dessa figura do gestor de segurança para que a empresa dê passos mais consistentes passos mais seguros e tem um ponto aqui que eu gosto muito de trabalhar que é o intraempreendedorismo que o pessoal fala assim mas é mais um termo de moda da área não intraempreendedorismo é você empreender dentro de um negócio você estar dentro de uma área de segurança como o nosso setor aqui estamos no CT segurança e dentro da área de segurança a gente buscar soluções que sejam soluções que agreguem valor a estratégia do negócio e isso tem sido cada vez melhor recebido pelas empresas mas cada vez mais difícil de encontrar profissionais que consigam dar soluções niveladas e adequadas ali a realidade do negócio se por um lado a gente tem uma série de oportunidades de conhecimento uma série de oportunidade de como o CT muito bem faz de disseminar conteúdo de buscar o network por outro a gente tem uma deficiência sim de entender como essas aplicações podem ser utilizadas e devem ser utilizadas a favor do negócio em que o gestor de segurança está inserido e quando a gente fala isso eu estou inserido numa indústria de alimentos e eu não posso pensar só em segurança eu não posso apenas pensar na forma em que o vigilante que é o nosso principal ativo na área de segurança ativo no sentido de recursos humanos que trabalham todo o tempo ali protegendo dando ali expostos a todo tipo de sorte e perigo também a gente não pode nunca deixar de mencionar mas buscar as soluções que sejam adequadas muito se fala da humanização da segurança mas o quanto de fato nós gestores de segurança estamos empenhados e estamos buscando soluções que sejam alinhadas a essa prática será que quando nós falamos de uma aplicação do conceito ESG a gente está fazendo com toda profundidade que a nossa área pode fazer no setor de segurança para o negócio que estamos inserindo acho que não e as oportunidades são infinitas e aqui eu faço um parênteses e puxo um pouco aqui para grandes gestores de segurança grandes parceiros que a gente tem no mercado e eu não posso nunca deixar de mencionar o Gus Gustavo Dietz um grande amigo irmão que ele trouxe ele vem puxando a fila e falando o gestor de segurança tem que sair debaixo da escada e a gente escuta muito e já virou até clichê e que bom que seja um clichê porque é saindo de baixo da escada se inserindo na estratégia do negócio é buscando e entendendo os fatores críticos de sucesso daquele ambiente que você está inserido é que a gente consegue mudar a característica mudar a forma que a segurança pensa então hoje a gente quando a gente a gente fala de estar na estratégia é o gestor de segurança sim sentar na mesa de discussão junto a sua alta administração e mostrar pelo viés de segurança que talvez eu digo talvez eu arrisco a dizer que a gente não dá lucro mas a gente evita todo o prejuízo sem sombra de dúvida e a gente coloca assim a diferença a gente faz a diferença na continuidade de negócio exemplo a própria Avantia que está fazendo aqui fazendo o Security Talk Day uma iniciativa incrível de disseminação de conteúdo estou desde as 8 horas com o Maurício aqui começou o café da segurança e vários colegas do setor e vai deixando a gente cada vez mais com frio na barrilha porque a régua vai subindo e o medo de fazer feio aqui é grande mas a gente vai tentar e a gente viu esses profissionais aqui e a gente viu mulheres na segurança e até pouquíssimo tempo atrás no último anuário que saiu publicado 2018 a gente viu indicador de mulheres a menos de 10% eu espero que na atualização do anuário isso aí já esteja perto de 50% porque é impossível nós ainda sermos uma área como essa e isso conecta diretamente na estratégia do negócio eu estou inserido numa empresa que tem um compromisso oficial de ter 50% de mulheres até 2030 exatamente isso e a gente como segurança a gente faz parte da estratégia nós precisamos estar nós precisamos fazer nós precisamos cooperar a própria Avantia como estava falando anteriormente ela é uma parceira nossa na indústria que eu estou que eu estou inserido e a Avantia está fazendo todo um projeto de sistema de segurança eletrônica controle de acesso em algumas fábricas nossas e olha só se a gente fosse falar apenas da segurança eletrônica eu tenho certeza e os colegas aqui da área podem compartilhar desse mesmo sentimento que eu tenho é muito difícil justificar segurança por segurança é praticamente diria que seria uma luta em glória justificar o orçamento de segurança pela segurança agora se nós justificarmos e aí é onde está o papel do gestor de segurança de alta performance o papel do gestor de segurança o famoso gestor de segurança 4.0 o que está ligado em todas as frentes das empresas em todas as frentes estratégias do negócio ele pega o projeto de segurança que é super importante para a área de segurança mas ele coloca na dor do negócio na necessidade do negócio então aquele sistema de controle de acesso ele não está só servindo para uma condição de controlar as pessoas entrando e saindo e aqui o Silvano é uma praia que o Silvano gosta muito daqui a pouco ele vai invadir a live aqui porque controle de acesso é com ele mesmo o controle de acesso se você for justificar só pelo controle você não justifica mas se você colocar que é pela quantidade de negócio de você manter as pessoas corretas dentro da sua jornada correta se você tiver um incidente você sabe quem está dentro e pode apoiar olhando a pessoa no centro do negócio começa a ficar mais fácil a justificar quando a gente coloca quando a gente coloca sistemas quando a gente coloca investimentos para segurança olhando as necessidades do negócio da continuidade do negócio de como aquele aquele investimento se torna necessário para aquela aplicação de segurança a justificativa fica muito mais simples e aí que tal a grande dificuldade do gestor de segurança ele fazer ele trazer para a realidade do negócio ele trazer para a realidade que ele vive as suas necessidades alinhado às necessidades da estratégia da empresa ou do negócio que ele está inserido a segurança aplicada apenas pelo viés de segurança ela não gera os resultados adequados para que ela gere resultados adequados e para que ela tenha uma implantação justificada ela precisa e ela tem a necessidade de estar inserida dentro da dor do negócio dentro da estratégia do negócio dentro da continuidade da operação e daquela e da empresa como um todo e aí é a crítica direta que o mercado vem se conscientizando nesse sentido de buscar formas e entender melhor como abordar a alta administração e aquele gestor que antigamente era reconhecido e tido como gestor que era o operacional qualquer coisa manda para o gestor que ele resolve isso mudou e tem mudado com muita intensidade o que a PQRV ele deu espaço para business case para ROI para termos de alta administração aquele gestor 3G que antes olhava portão armas e guardas ele já não tem mais espaço na administração de segurança moderna e isso o mercado vem cobrando muito porque o funcionário que não dá um resultado adequado dentro das suas instituições ele tem que ser questionado ele tem que ser questionado e não são metas que devam ser colocadas de forma inatingíveis são metas atingíveis dentro de um cenário de gestão de segurança dentro de um cenário de gestão de continuidade de negócio então essa é a crítica que a gente deve trazer e essa é a forma que uma gestão de alta performance dentro de critérios estabelecidos alinhados a práticas reconhecidas no mercado que se deve ser discutida e implementada e muito é é e muito e muito aplicada no mercado no sentido de é é de não se perder a continuidade é da gestão de segurança quando a gente olha e eu peço desculpa aqui que eu perdi o raciocínio olhando aqui e quando a gente olha os projetos de segurança de uma maneira holística e olhando a formação do profissional de segurança olhando desde daquele profissional vigilante propriamente dito nós vemos cada vez mais projetos cada vez mais robustos e complexos e a formação desta pessoa deste operador de segurança cada vez mais distante da realidade dos negócios e a gente vê indicadores de mercado e a gente vê ano a ano a gente fala que é um segmento que cresce dois dígitos por ano mas eu faço algumas reflexões ele pode crescer dois dígitos e não é bem por aí em termos de eletrônica em termos de 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 nós olhamos o crescimento versus a quantidade de posições a gente vê essas posições encolhendo e essas posições são as pessoas que estão inseridas na forma na operação eu tô falando de vigilante eu tô falando de inspetores eu tô falando pessoas com vínculo direto à administração da polícia federal a gente começa a enxergar que a operação começa a diminuir porque inteligências ou formas de administrar a condição de segurança começam a aparecer o mercado vai se transformando e o gestor de segurança precisa se transformar também e puxar a sua equipe pra que se transforme junto ao mercado de segurança porque em algum momento essa conta fica começa a ter uma desigualdade tão grande que gera um desequilíbrio e ela não fica em pé segurança vai sempre existir a necessidade de proteção do negócio vai sempre vai sempre existir em toda continuidade de empresa só que cada vez mais a gestão de segurança traz critérios de inteligência é mais energia é mais foco no resultado é mais inteligência e menos aplicação de força menos aplicação de critérios aqui de operacionalidade é quando a gente fala da aplicação da segurança e quando a gente fala da formação do profissional e agora eu vou descer ali na questão do vigilante a gente tem visto no mercado cada vez mais empresas e grandes empresas buscarem critérios em mão de obra cada vez mais especializadas um vigilante que no passado trabalhava na sua no seu exercício das suas atividades que tinha ali às vezes uma planilha para preencher ou às vezes era uma atividade muito mais simples hoje eles têm complexos sistemas que eles têm que operar dentro de uma realidade de informação que muitas vezes o profissional de segurança quando veja desiste e essa é a realidade cada vez mais a área de segurança ela larga o conceito operacional e assume o conceito de inteligência trabalhando com integração do sistema trabalhando de forma com vídeo analíticos trabalhando com inteligência embarcada e obviamente trazendo mais resultados porque a inteligência nos traz mais resultados e eu faço aqui uma provocação e aqui para colegas do do setor pares meus que estão assistindo a live aqui agora será que a gente está amadurecendo o mercado o setor de segurança na intensidade que esse mercado tem a condição de de chegar será que nós estamos será que nossas contratações ainda não estão baseados lá no bot online da linha final de preço ignorando vários critérios de qualidade capacitação e até mesmo saúde continuidade para os nossos negócios por vezes a gente acaba sendo omisso nesse sentido e sim a gente entra no looping no looping de uma má escolha e que aí a nós mesmos que escolhemos quando estamos inseridos e temos continuidade na empresa que nós estamos nós pagamos esse preço a empresa que por vezes a gente não escolheu bem porque a gente não teve a gente não foi criterioso na nossa escolha na nossa escolha foi só pelo viés preço final a gente acaba sofrendo essa continuidade do negócio quantas vezes a gente já viu empresas desaparecendo do dia para a noite e a gente sem saber o que acontecer mas isso está ficando para trás porque cada vez mais o mercado tem se profissionalizado cada vez mais discussões como essa tem acontecido em favor do fortalecimento do nosso setor e aqui é onde entra diretamente a mudança do conceito do gestor de segurança e já vendo aqui que eu estou na reta final aqui do meu tempo aqui e eu tenho um monte de coisa ainda viu Silvano e Maurício aqui tem um monte de coisa mas eu já estou vendo que eu estou na reta final mas a mudança do conceito do gestor de segurança ele se torna imprescindível na continuidade do negócio e a gente tem que sim estimular o nosso mercado de segurança para que ações como essa que a Vant já estou trazendo junto com o CT e todos os patrocinadores sejam cada vez mais bem vistas para que a gente traga na discussão aqui da segurança a profissionalização não só do mercado do gestor de segurança e de toda a cadeia que está estruturando e trabalhando com a segurança privada Silvano eu tenho uma correção para fazer antes de mais nada porque você falou agora pouco que você está no final mas na verdade você está só começando porque essa seara de compartilhar informação de ajudar na formação da galera a gente que sabe dos esforços que você o pessoal da Aces toda essa galera está fazendo isso é só o começo você não está no final não o final do meu tempo aqui que eu estou vendo que o meu reloginho aqui o meu cronômetro está correndo aqui Silvano mas assim tanta coisa que a gente deve trabalhar no nosso mercado de segurança e tanta coisa que eu aplaudo aqui o que é o CT segurança Silvano e me permita elogiá-lo pessoalmente você como membro do board do CT tem feito para o nosso setor que nós precisamos potencializar ações como essa parabenizando aqui a Avante que puxou o Security Talk Day e são iniciativas Silvano que só tem a fortalecer o nosso mercado de segurança tão carente tão carente de troca de informações é isso aí como diz o nosso atual senhor Caio isso é só o começo a gente vai fazer muito mais ainda mas eu não posso deixar você embora antes de deixar aqui para o pessoal quem quiser beber mais dessa fonte quem quiser conhecer mais saber mais a respeito do Neves e compartilhar mais essa visão que você vem trazendo também como é que faz Silvano você fala beber mais dessa fonte eu já ia falar vem aqui na nossa empresa é o trocadilho é o trocadilho mas olha Silvano eu sou super acessível nas redes sociais estou no LinkedIn Antônio Neves eu acho que não tem outros lá não acho na segurança pelo menos ou se tiver dúvida vai no canal do Silvano ali no link do Silvano que todo mundo conhece que você vai me encontrar lá porque toda hora estou dando uma cutucada no Silvano mas é isso aí muito obrigado a gente que agradece demais pela tua parceria sempre sempre não é só hoje mas é sempre e por poder disponibilizar teu tempo aqui hoje a gente sabe que indústria é aquela maravilha quando você menos espera fica tudo super corrido e as urgências vão pipocando a indústria é uma coisa incrível e esse dinamismo faz parte da indústria é característica e na indústria cervejeira é mais dinâmico ainda a gente está falando de uma operação que produz vende e entrega então você imagina como é fácil estava aqui agora só vendo as mensagens caindo aqui uau calma que eu já cheguei pessoal estou de bola então mais uma vez gratidão Neves por você estar aqui com a gente valeu mesmo muito obrigado por você que está nos acompanhando a gente vai rapidinho agora ver mais um dos nossos patrocinadores a gente já retoma para bater um papo com o Jefferson Barbosa que dá em Nave Sec falar sobre segurança aérea sobre um monte de coisa legal fica ligado Neves até daqui a pouco meu amigo até daqui a pouco bom Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.